Fala aí rapaziada, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de sociologia do projeto pré-ENEM da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, um projeto de apoio para você que vai fazer as provas do ENEM em novembro deste ano, ok? A aula de hoje iremos problematizar, iremos aprofundar algumas questões sobre a construção da identidade brasileira. Essa aula é preparada por mim e também pelo curador, o professor Jaysson Paulo, que sempre nos auxilia na construção dessas aulas. Eu sou o professor Clênio, sou um sujeito de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma jaqueta preta, uma camiseta bege, uma calça cinza. Aqui junto comigo no estúdio da TVE, várias pessoas que fazem a parte técnica e também a Suzana e a Lucy Meia que aparecem aqui no canto do vídeo, que são nossas intérpretes de Libras, ok? Vamos lá, partiu passar ENEM 2022 com mais uma aula de sociologia. Construção da identidade brasileira. O Brasil, diferentemente de outros países, tem uma construção, estamos buscando essa construção da nossa identidade. O que é identidade? É buscar algo, é encontrar algo que nos une, que nos faça pertencer à nação, que nos faça essa noção de pertencimento. Se nós observarmos alguns países europeus, orientais, eles partem, a criação do Estado Nacional Moderno, a criação das nações, eles partem das características dos seus povos, a mesma religião, a mesma língua, enfim, as próprias características dos povos e a partir disso são criadas as nações. O processo da América Latina, em especial o Brasil, que vamos analisar hoje, é um processo totalmente ao contrário. Primeiro é demarcado o território e após isso começa a ser colocado, entre aspas, as pessoas aqui dentro, tendo em vista que foi desrespeitado totalmente a cultura e as condições dos povos originários que aqui se encontravam. Então essa é a identidade, essa questão do pertencimento, nós pertencer a esses aspectos incomuns que nós temos entre nós, que é essa identidade da nação brasileira. Então, olha só, a construção da identidade brasileira é caracterizada historicamente por consideráveis desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas entre classes sociais e diferentes etnias. Afinal, como esses fatores contribuíram para a construção e consolidação da identidade brasileira? Nós partimos desse problema da aula, tendo em vista os números divulgados na mídia e o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome. Então essa desigualdade, o Brasil está se mostrando um país muito desigual. Então não foi essas nações, essas etnias foram respeitadas, foram desrespeitadas. Como isso aconteceu nesse processo de construção. Na nossa aula de hoje iremos estudar alguns aspectos, por exemplo, alguns do século XIX e XX, onde começa essa busca pela formação da identidade brasileira. Vejam só que essa preocupação ocorre a partir de 1822, após a independência. Até a independência nós pertencíamos a Portugal, não havia essa noção de quem é o brasileiro. Até hoje, quem é o brasileiro, quem somos nós, qual a nossa identidade. Então essas questões começam a surgir a partir de 1822. A década de 50, esse processo industrial que o Brasil passa pela década de 50. O papel político e econômico do Brasil. Como nós encontramos hoje na contemporaneidade. E como o Brasil reproduz suas desigualdades. Nós vemos que o Brasil é um país muito desigual. Na questão do consumo, na questão da educação, na sociedade. Aqui eu trago uma imagem. Falando sobre a formação do povo brasileiro. Essas várias etnias que formam o povo brasileiro. Enquanto, por exemplo, nós pegarmos alguns países, como o Japão, como a Alemanha. Praticamente existe uma etnia só. No Brasil nós somos compostos de várias etnias. O que também é muito bacana. O que é muito bacana porque há uma variedade de culturas, de alimentos. De modos de viver, etc. Desde que não se produza tanta desigualdade como nós estamos produzindo no Brasil. Como é que vai se formando o Brasil, a nossa identidade? Que elementos constituem a nossa formação? O colonialismo europeu. Os portugueses vêm para cá. Depois vêm os imigrantes italianos, alemães, japoneses. Enfim, várias imigrações que vêm para o Brasil. Mas sempre se desrespeitando os povos originários. Então, nós somos marcados por esse modelo colonial eurocêntrico. E de uma forma colonial. O Brasil, colônia de Portugal, está aqui para servir produtos a Portugal. Para ser explorada. O modelo de educação é o jesuítico. O modelo que é retórico. Olha aqui, é erudito. Retórico. Ele não é um modelo pragmático. E vejam que isso, alguns estudiosos levantam essa questão. Como o Brasil demorou para se fazer pesquisa no Brasil. As universidades no Brasil vão surgir com Getúlio Vargas em 1932, 1934. Enquanto que na América Latina, Argentina, por exemplo, tem universidades muito mais antigas que nós. Muito em função dessa cultura jesuítica, retórica, erudita e disciplinar. Mas a disciplina jesuítica não era no sentido de a pessoa ser disciplinada para o estudo, ser organizada. Mas uma disciplina de submissão. Muitas vezes, quando alguém nos fala de disciplina, nós já reagimos que é submissão. Porque foi essa disciplina implantada pelos jesuítas. E não uma questão de organização. Então, os jesuítas vêm para cá. Esse modelo jesuítico. Eles implantam aqui a chamada Rátion Estudioro. Era um modelo jesuítico de educação. Em todos os países onde os jesuítas estiveram, eles implantaram a Rátion Estudioro. Voltada a essa questão erudita, retórica. E os jesuítas, só lembrando, os jesuítas fazem parte da contrarreforma. Quando já ocorre a reforma de Lutero na Alemanha, em 1517. Então, os jesuítas, Inácio de Loyola Brandão, cria a Companhia de Jesus com uma forma de contrapor a reforma. Por isso, a contrarreforma. E catequizar os povos para onde se ocorriam. E onde estavam as descobertas, as invasões dos portugueses e espanhóis. Então, o modelo econômico-político é centrado no engenho. Então, isso é importante, já irmos destacando, para depois entender o Sérgio Buarque de Holanda. A figura do engenho é uma figura patriarcal. É o senhor do engenho que tem o destino da mulher, dos filhos, dos escravos, dos animais. Mas é o senhor do engenho, o senhor patriarcal, autoritário. Ele que vai decidir qual filho vai ficar com a herança. Todos os demais ao redor dele têm essa submissão. E como ele manda, ele tem esse poder de mando do patriarcalismo. Há essa confusão entre o público e o privado. Ou o privado e o público. Como ele mandava além, ou tinha poder. Eu pago, eu estou mandando. Eu sou o senhor, eu tenho o poder. Há essa confusão, depois que nós vamos ver, entre essa, não há essa, nós temos esse problema do Brasil hoje, entre essa distinção do público e do privado. Vem aqui muito difundido no período do engenho do patriarcalismo. Século XVII, começam a surgir as classes intermediárias no Brasil, nessa nossa formação. Vem a mineração, a urbanização, Minas Gerais. Por que a urbanização? As pessoas que trabalhavam no ouro, nas minas, não tinham como produzir alimentos, produzir ferramentas. Então, começa um processo de urbanização. E é a primeira vez que vai ter no Brasil mais homens livres que escravos. Vai ser com a mineração. Lembrando que na mineração também tinha muito escravo. Mas já começa esse processo de homens livres no Brasil. Então, essas pessoas que não trabalham na mina, começam o surgimento dessa camada intermediária, que vai mudando o conceito e a cultura brasileira. E, no período da mineração, século XVII, a nossa cultura se volta, então, para a cultura francesa. Vejam bem que a conjuração mineira tem os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Então, a cultura brasileira, nesse período, há uma inclinação para a cultura francesa e não mais em relação à cultura portuguesa. Então, vejam que tem esses retalhos, uma colcha de retalhos que vai construindo a nossa identidade. A arte aqui é barroca, desse período, aleijadinho, toda a arte é produzida na região da mineração. O saber continua erudito. Vejam só que o Brasil tem uma dificuldade muito grande do saber pragmático. As escolas técnicas não funcionam nesse período. Apenas o saber erudito. Até porque os jesuítas, eles estimulam a retórica e a retórica é uma questão intelectual. Então, precisava saber do saber erudito e não do saber prático. E também há essa distinção do saber intelectual, o saber erudito, ser mais valorizado do que o saber prático. E, por isso, os estudos jurídicos. Um bom advogado, com uma boa retórica e um saber teórico e não um saber prático. A influência dos estudos jurídicos no Brasil também são muito positivistas. Os brasileiros, a maioria dos brasileiros, vai para a Europa e muitos para a França, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, da região de Pelotas, que tem mais condições em função do charque, vão para a França estudar. E como a França tem a influência do Augusto Conte e do positivismo, são esses advogados, esses juristas que trazem para o Brasil o positivismo muito difundido no Rio de Janeiro e também aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Certo? Então, o saber continua um saber erudito, um saber não voltado à prática, seguindo aquela proposta dos jesuítas. E também aqui é na mineração que são implantados os primeiros e grandes seminários do Brasil, que certamente você, estudante do ensino médio, tem muitos professores que tiveram a formação nos seminários. Bom, século XIX, 1800, vem a corte para o Brasil. Em 1808, a família real, expulsa pela França, pelo Napoleão, a família real vem para o Brasil. A vinda da família real também traz novidades. Banco do Brasil, Escola de Medicina, Imprensa, Jardim Botânico, a família real impulsiona algumas coisas aqui no Brasil que vão influenciando na formação da nossa identidade. Uma das questões foi o rompimento com a escolástica. A família real vai começar a implantar aqui uma educação um pouco mais laica, já não tão voltada à questão religiosa. Aqui é um distanciamento tão grande das elites, é algo interessante. As elites do povo, há um distanciamento tão grande nessa formação que, por exemplo, é por isso que as revoltas e as conjurações têm pouco significado, não vingam. A conjuração mineira, por exemplo, não teve adesão popular, porque a população, mal sabia o que estava acontecendo, do distanciamento. Então, uma das nossas características históricas é essa, essa desigualdade, uma classe, uma elite aqui e a população, uma outra população completamente analfabeta, completamente alheia o que estava acontecendo no Brasil, fazendo apenas para sobreviver. também, turma, aqui começam alguns movimentos em relação à arte e valorizar o que é o Brasil. Década de 1870, o café, o café também é um grande impulsionador da economia brasileira, de uma forma de viver diferente. Através do café, então, vem as ferrovias, começa um processo de integração no Brasil. A vinda dos imigrantes para cá é um outro processo. Começa lá com o senador Vergueiro, em São Paulo, nas fazendas de café, e depois se amplia para todo o oeste paulista. O processo de abolição da escravidão, como a gente sabe, um processo forçado pelos ingleses que precisavam vender seus produtos. Então, tudo isso vai forjando. Pode ver que esses processos todos de identidade, de busca da nossa identidade, pouco tem de pertencimento. Como eu citei antes, alguns países europeus, as pessoas pertencem àquela língua, pertencem àquele país, há um pertencimento. E as nossas atitudes, o que acontece no Brasil, não há, assim, um sentimento de pertencimento, há sempre algo mais de distanciamento do que pertencimento. Aqui, então, a partir de 1900, praticamente, começa a surgir uma burguesia no país, e aí se volta, essa burguesia precisa de uma educação pragmática. Aí começam a surgir as escolas técnicas, porque a burguesia precisa de mão de obra. O Brasil teve uma chance de se desenvolver durante a Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que os países envolvidos na guerra não poderiam produzir produtos. mas a burguesia brasileira não teve pernas, não teve condições de dar o impulso comercial no Brasil. E aqui começa, então, um repúdio ao colonial. Vejam só, não há, novamente, não há algo de pertencimento, há sempre algo de separação. Com o surgimento da burguesia, a partir de 1900, aí se repúdio ao colonial. E aí se perdeu muitos saberes, muitos conhecimentos, passa-se a tudo aquilo que fazia parte do período colonial, ou ligado à terra, passa-se a ser desprezado, que também foi um erro na história brasileira. Novamente, essa separação, não uma agregação do que nós já havíamos produzido. Aqui eu trago uma foto bem característica da época, em que os imigrantes, nas lavouras de café do Brasil, que vêm para substituir a mão de obra escrava no Brasil, os imigrantes italianos, vêm para a lavoura de café. São esses povos que vão também fazendo parte da construção da nossa identidade. E nós temos isso muito presente aqui no Sul. Primeiro, os imigrantes 1724, os imigrantes alemães, e depois, mais tarde, 1850, a presença dos imigrantes italianos aqui no Rio Grande do Sul. Turma, a partir de 1930, nós começamos um certo desenvolvimento com Getúlio Vargas, ele implanta uma nova visão de Getúlio Vargas, mas nós continuamos nessa dependência industrial, na década de 50, com o Kubitschek, as multinacionais presentes no Brasil, essa dependência da indústria estrangeira, e aí você sabe, a indústria estrangeira vem aqui e leva nosso lucro, o chefe não mora aqui, aquela coisa toda, junta o lucro do Brasil e vai para o país, o país de sua origem. Eu sugiro você aqui que leia o livro As Veias Abertas da América Latina, entender um pouco essa exploração também da América Latina. A partir do regime militar, o Fernando Collor traz toda uma política neoliberal e aí uma desconstrução das nossas políticas, o neoliberalismo implantado de uma forma abrupta, nós estávamos de certa forma fechado, os militares, em alguns aspectos, eles são nacionalistas, o Brasil então estava ainda um pouco fechado ao mercado internacional, e o Collor abre de uma forma abrupta, nós não estávamos adaptados para isso, e ocorrem vários problemas com esse neoliberalismo que começa com o Collor e segue com o Fernando Henrique. Hoje nós não temos, e a partir do neoliberalismo, todo um trabalho terceirizado, são as terceirizações na educação, nas empresas, esse trabalho terceirizado que precariza o trabalhador, esse trabalhador não faz parte da empresa, mas ele é uma outra empresa dentro da empresa, e com o salário reduzido, com desigualdade salarial. Então essa terceirização, eu chamo atenção no aspecto de que ele vai, continua produzindo essas desigualdades no Brasil. E século XIX, a questão do subproletário, nós estamos num período de subproletarização no Brasil, em que as pessoas têm umas condições muito precárias de trabalho, o que reproduz essa desigualdade. Então veja bem que a construção da nossa identidade brasileira está muito baseada, está muito fundamentada nesses períodos, na desigualdade, numa segregação, numa separação, e muito pouco nessa proposta de pertencimento, de algo em comum, como muitos países têm a respeito de suas nações. Olha só aqui na achagem, os outros países já fazem anos que estão industrializados. Viva a industrialização do Brasil, que começa aqui em São Paulo. Depois a gente troca eles por máquinas e eles vão para a cidade. Essa era a proposta, não é? Vamos comprar as terras dos pobres e oferecer a eles trabalho nas nossas terras. Bom, vamos embora para a cidade grande. Os coronéis disseram que era bom trabalhar nas indústrias. Esse foi um processo muito comum no Brasil, a partir da industrialização, não é? Nós temos aqui, por exemplo, aqui na Grande Porto Alegre, a partir da década de 70, que aumenta um êxodo rural muito forte e que também produziu muitas desigualdades nessa construção da nação brasileira. Eu vou trazer aqui alguns sociólogos que fazem alguns estudos a respeito da formação da nação brasileira. O Oliveira Viana, ele nasce em 83 até 1951, e olha só, o Oliveira Viana é considerado um dos mais conservadores do Brasil, dos sociólogos conservadores do Brasil. Ele contribui para as leis trabalhistas do Estado Novo, Estado Novo Getúlio Vargas. E vejam que começam a aparecer aqui centelhas de que Getúlio Vargas também queria fazer uma eugenia do Brasil. Ele não entende que o Brasil possa ser um país integrado, ele contesta a homogeneidade nacional e ele coloca aqui que o sertão produz sertanejo, o pampa gaúchos e as matas matutos. E ele defendia a corrente do racismo científico, de que haviam raças superiores. Outro camarada que vai falar também é o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, então, defendia a misogenação. O Gilberto Freire, o livro dele mais famoso é Casa Grande e Senzala. O Gilberto Freire, numa tentativa de talvez integrar os povos brasileiros, ele percorre... O Gilberto Freire tem um trabalho muito bacana sobre a história brasileira. E aqui, o trabalho dele, que está dentro do Casa Grande e Senzala, que é muito questionado, é o mito da democracia racial. Ele tentou explicar que a miscigenação entre brancos, índios, portugueses, negros, era tranquila, era perfeita. Houve uma integração entre essas raças e dessa integração sairia uma raça superior. Então, ele defende que essas raças se miscigenaram perfeitamente, que é o mito da democracia racial. Ou seja, ele vai negar o racismo, nega toda essa questão racial no Brasil, o que ele passa a ser muito criticado nesse livro do Gilberto Freire. Outro ator muito importante também é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda escreve o livro Raízes do Brasil. No livro Raízes do Brasil, o principal ponto do Sérgio Buarque de Holanda é o homem cordial. O que é o homem cordial? O homem cordial, ele tem na perspectiva do Weber, do Max Weber, aquele que age com o coração, que é o jeitinho brasileiro hoje. Então, o homem cordial é aquele camarada que confunde o público com o privado. O Sérgio Buarque de Holanda viaja em muitos países e aí ele compara, por exemplo, a polidez ou o Japão com o Brasil. No Japão, não interessa se você é parente, se você é amigo, você vai ocupar o cargo pela sua competência, pela sua capacidade. E no Brasil, através da cordialidade, há sempre essa questão da cordialidade, agir com o coração, dar um jeitinho, colocar um parente, colocar um amigo. Ele cita, inclusive, por exemplo, um vendedor. Não há necessidade do vendedor ser amigo do camarada do mercado para vender, basta que o seu produto seja bom. Então, no Brasil tem essa confusão entre o público e o privado que vem lá do engenho, lá do patriarcalismo, essa interferência do público no privado, certo? Então, eu estou comprando, eu estou pagando e faço o que eu quero. Eu saio na rua com o som a todo volume, eu jogo bituca de cigarro na rua, eu jogo copo na rua, eu confundo o público com o privado, não só na questão do emprego, mas também nas relações sociais. Mas essa é a principal contribuição do Sérgio Buarque do Landa, o homem cordial, que age de forma afetiva, que age com o coração e que acaba interferindo. Nós temos essa questão desse jeitinho brasileiro, tá ok? Outro camarada também muito importante é o Florestan Fernandes, que faz uma relação étnico-racial e ele faz aqui toda uma denúncia da difícil integração e faz toda uma denúncia da exclusão que há no Brasil, principalmente dos negros. O Florestan Fernandes critica muito esse Brasil excludente, o Brasil que é excludente e subalterno ao capitalismo. Ok, trago esses três sociólogos para nós continuarmos as discussões. Por favor, o filme, que se você não viu ainda o cangaceiro, seria interessante você reassistir um dos grandes filmes brasileiros, um importante filme brasileiro. Questões do Enem. Vamos a essa questão número dois. Olha só. Do livro Raiz do Brasil, é uma das obras sociológicas mais cativantes do Brasil e que melhor explica nossa personalidade. Escrita por Sérgio Buarque de Holanda, esta obra paradigmática expressa. Enfatiza o espírito racional e formal do Brasil com herança positiva dos colones dadores europeus? Não. Via a polidez e a disciplina como atributos excepcionais da brasilidade? Não. Acerta a questão três. Polidez, a cordialidade como expressão dos vínculos de cunho emotivo, característico das relações sociais. É bem importante isso, né, turma? Essa questão da cordialidade. Ele fala aqui, inclusive, da polidez, né? Por exemplo, no Brasil, uma atitude de polidez já é querer tirar vantagem. Me aproximar de alguém com polidez já é para dar jeito nesse jeitinho, certo? Enquanto em outros países, a polidez é uma regra. Essa polidez, essa intimidade, esse agir com o coração, ele cita, inclusive, por exemplo, nós assistirmos uma partida de futebol no país europeu, está na camiseta o nome e o sobrenome do jogador. Já no Brasil, encontra-se o apelido. Então, esse agir com o coração, esse agir de forma cordial que o Sérgio Buarque de Holanda, e aí, nesse agir cordial, acontecem muitas coisas que ele denuncia no Brasil, né? Essa questão, vamos voltar aqui na questão número um. Olha, o Cafundó é um bairro rural situado no município de Salto de Pirapora, a 150 quilômetros de São Paulo. Sua população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas, a dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso. Cerca de 80 pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas nove detêm o título de proprietárias legais de 7,7 alqueires de terra, que constitui a extensão do Cafundó, que foram doadas a dois escravos ancestrais de seus habitantes atuais pelo antigo senhor e fazendeiro pouco antes da abolição de 1888. Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão e mandioca e criam galinhas e porcos, tudo em pequena escala. Sua língua materna é o português, uma variação regional que, sob muitos aspectos, poderia ser identificada como dialeto caipira. usam um léxico de origem banto, quimbombo, principalmente cujo papel social é, sobretudo, de representá-los como africanos no Brasil. A questão correta do Cafundó, portanto, é a letra B, né? Preservou o modo de falar e a origem banto do quimbombo. Eles preservam as suas tradições, eles preservam as suas origens. Ok? E, camarada, então essa foi a nossa aula de sociologia de hoje. Deixo aqui no final uma frase do Florestan Fernandes. Espero que você tenha despertado em você a curiosidade sobre a formação da identidade brasileira. Um grande abraço, continue estudando e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto